Uma dica para os artesãos. A Superintendência do Trabalho e Renda do Estado disponibiliza uma carteira que permite vários benefícios. A professora Maria Augusta aprendeu crochê aos oito anos. Tem a atividade como parte importante na vida. Para mim, representa a minha infância, a história, a minha família, que vem de uma família não de artesãs, mas daquela senhora, daquelas mulheres que faziam esses trabalhos. Há cerca de 20 anos, o artesanato deixou de ser apenas um hobby para se tornar algo rentável. Hoje, ela é um dos 4.500 sergipanos cadastrados no CICAB, o Sistema de Informações Cadastrais do Artesanato Brasileiro. Ela tem até carteira de identificação profissional como artesã. Com a carteira, o artesão é reconhecido em qualquer parte do país. O documento abre espaço para participação em eventos, como feiras e exposições, além de trazer outros benefícios. Benefícios para mim e para todo artesão, para a associação, principalmente na emissão de uma nota fiscal. Hoje, quando a gente quer fazer uma venda, hoje, quando a gente quer participar de uma feira, nós precisamos tirar uma nota fiscal. E essa nota fiscal, nós somos isentos desse pagamento da nota. A coordenadora estadual de artesanato fala o que é preciso para solicitar o documento. Cópia de identidade, CPF, comprovante de residência e duas fotos 3x4. Ela também explica que, por conta da pandemia, a emissão de novas carteiras estão suspensas. Mas a renovação pode ser feita de forma online ou por telefone. 799-8858-5676. A arteotic 9, consequent coisa. Agora, a bus partisãs é o display da gelhomão. dém tiro em Renee. E assim ficou na página das deus. Vamos lá?